Na vanguarda do futebol capixaba, o Rio Branco foi o primeiro clube capixaba a negociar as ações da sociedade anônima do futebol. Como, negociei 90% das ações da SAF Capa Preta devido a investimentos vultuosos que serão aplicados no futebol e infraestrutura do clube, incluindo a construção de um centro de treinamento. São investimentos necessários para que a estrutura do clube e o futebol capa preta seja competitivo a nível nacional. Porém, cabe ressaltar que se trata de negócio. Portanto, as associações devem se preparar, tornando o clube atrativo para os investidores. Essa gestão se antecipou ao mercado capixaba e preparou o Rio Branco Atlético Clube para o futuro. Tornando a instituição atrativa para os investidores. Importante citar que o modelo associativo é obsoleto para a arrecadação. E a maioria dos clubes constituem SAF como solução para a liquidação do passivo. Mas não é o caso do Rio Branco Atlético Clube. Pois essa gestão negociou, quitou e equacionou as dívidas da instituição. Portanto, no máximo, nos próximos dois anos, o passivo do clube estaria quitado, liquidado na totalidade. Teríamos orçamento maior para o futebol. Teríamos também um time competitivo, disputando a nível estadual. E, posteriormente, a nível nacional, na Série D ou Copa do Brasil, com dificuldades para avançar de fase. Negociei as ações da SAP justamente por este quesito. O clube voltar a ser competitivo a nível nacional. O Rio Branco é o maior clube do Estado. O Rio Branco é gigante. Não podemos nos contentar em ser competitivo a nível estadual. Temos que ser dominantes no cenário capixaba e competitivo a nível nacional. Eis o motivo de negociar as ações da SAF e do clube. Pois investimentos vultuosos serão aplicados na instituição, tornando o Rio Branco competitivo a nível nacional. Tchau. Tchau.